Opa! 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 Os pés gotas Get us Opa! Opa! Os pés gotas Opa! 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 Os pés gotas Junto ao mar, eu acredito, estou mais perto de ti À beira do cais, já me conheço Sou a tala que não se esquece E é do mar que tu viás À beira do cais, me distante o destino amor Estou sempre à espera da hora Quem eu queria me voltar À beira do cais, me distante o destino amor Estou sempre à espera da hora Em que o dia...